Música Olha eu aqui de novo, o fim de semana chegou, como o tempo tá passando rápido né? A gente pisco o olho e já é sexta-feira, ó, já tá quase aí no fim do expediente né? E você quer saber o que que tá acontecendo? O que que vai rolar aqui na capital? É claro que eu tenho toda a programação e começo falando de teatro, porque de hoje a domingo acontecem apresentações de humor, claro, que prometem levar o público ao delírio, é isso mesmo. Quem é que não gosta né? De dar boas risadas e se esquecer dos problemas então? Roda aí! O pagode da ofensa na web promete arrancar gargalhadas do público com os quadros que rendem milhões de visualizações no YouTube. São adaptações feitas para o palco das apresentações de maior sucesso do grupo. É hoje, às nove da noite, no teatro Madre Esperança Garrido. Amanhã tem mais humor com Marcos Veras no espetáculo Falando a Veras. O stand-up completa dez anos, cheio de dinâmica e improviso. A apresentação hoje é às nove da noite no Teatro da PUC, no Jardim Goiás. Domingo tem outra às seis da tarde. Sábado merece uma Sunset, né? A beira de um lago com uma bela vista então fica melhor ainda. Assim vai ser o Sunset Festival, que vai sediar o Campeonato Goiano de Wake Park. As manobras vão ser embaladas ao som do rapper Rael. Olha o recadinho dele aí. Salve, salve, meus amigos de Goiânia. Eu sou o Rael e sábado eu estarei aí com vocês no Sunset Wake Park com a turnê do meu disco Coisas do Meu Imaginário. Vem com nós. Começa às oito horas da manhã. No fim do dia, tem Deu Praia. A tribo da periferia e a banda Maneva levam rap e reggae para as areias da praia goiana. A partir das quatro da tarde. É isso aí, rapaziada de Goiânia. Salve. Lembrando que dia 4 de agosto, encontro marcado lá no Deu Praia, tribo da periferia, juntamente com meus parceiros do Maneva. Beleza? Fazendo aquela festa, aguarda todo mundo por lá que vai ser pancada. Bora. Dia 4 de agosto, convocação geral Goiânia, tamo junto, beleza? Tribo da periferia ao vivo, confirmada. Deu Praia, hein? Viaja ou não, fim! Sente essa parada. E domingo tem mais Deu Praia, desta vez com o sertanejo, claro. Gustavo Mioto e a dupla Hugo e Guilherme sobem ao palco do festival. O evento começa às quatro da tarde. Outra festa que promete agitar o domingo é a Feijoada do Bahrein, que acontece a partir das duas horas da tarde na Pecuária de Goiânia. A festa terá as apresentações de Hauk, Gabriel Diniz e Mano Walter. E Gustavo Lima, que é a atração principal.